Nesses 2.448 dias, 58.752 horas, mais ou menos, vocês foram descobrindo valores e quem sabe também um e outro defeito. E souberam fazer disso uma escola. Isto é o amor. 3.525.000 e mais ou menos 120 minutos se passaram desde aquele primeiro encontro. E este é o primeiro minuto para uma vida toda que a Charline é tua esposa. E aquilo que Deus uniu, nenhum homem jamais se paga. E que a vida de vocês possa ser baseada e alicerçada sobre o diálogo. Sobre a confiança, sobre a fidelidade que vocês hoje à noite vão prometer um ao outro. E que tudo possa ser rebocado com o sentimento do amor. E aí? 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 E aí?